O jogador Guerra concedeu entrevista para a imprensa e ele fala agora aqui na W Sports. Com o zagueiro da equipe do Botafogo, Diego Guerra, primeira pergunta. No último jogo, você foi curso praticamente no último lance. O que ocorreu para você receber o cartão amarelo e o vermelho? Primeiro eu recebi um amarelo no começo do jogo ali que eu tomei uma cotovelada. Eu acho que não sei se a TV pegou, alguma coisa assim. Eu fui falar alguma coisa com o árbitro. Simplesmente ele falou que não foi nada. Eu até justifiquei a ele e falei, ah, deve ter caído com o rosto no chão então, porque estava com a boca toda cortada, sangrando, os médicos estão de prova. Estou no primeiro amarelo com cinco minutos de jogo, dois minutos de jogo, alguma coisa assim. E o segundo cartão amarelo teve um lance igual o que aconteceu com o Xuxa, se eu não me engano. E o juiz não deu nada. E no meu, com a pressão da torcida, juiz um pouco mais puxando mais para o lado do time da casa do que do nosso, resolveu me dar o amarelo e o vermelho. A segunda pergunta, Guerra, quais as diferenças no setor defensivo que você percebeu entre o Zago e o Paulo Baier? O que explica essa quantidade de gols que o Botafogo tem tomado nos últimos jogos? Eu acho que teve um pouco mais de treinamento para o Paulista, com os jogadores que estavam. E teve uma mudança, mas essa mudança agora, com o decorrer do tempo, eu garanto que vai mudar. E o nosso time já mudou, já mudou também um pouco com o espírito do Paulo Baier, que ele veio para cá agora. E a partir desses jogos agora, eu sei que, eu sei, garanto que a defesa vai mudar nesse próximo jogo. Terceira pergunta, o Botafogo tem uma das defesas mais vazadas da competição. O que fazer para melhorar? É, eu acho que não tomar gol, né? A gente não tem que tomar gol, mas como eu falei na última entrevista, gol faz parte, mas agora é corrigir os erros que a gente vem cometendo e procurar acertar nos próximos jogos. Guerra, você acredita que está atravessando o seu pior momento no Botafogo? Como tem recebido as críticas pelas últimas atuações? Não, não tenho atravessado o momento difícil nenhum. Pelo contrário, aqui eu estou trabalhando forte, sempre estou trabalhando forte. Teve alguns jogos, teve algumas críticas, mas essas críticas, para mim, me servem de alerta também um pouco, de alguns nossos. Mas, para mim, essas críticas só me fazem evoluir. Próxima pergunta, por que a defesa do Botafogo não consegue ter mais a solidez da maioria dos jogos que teve no Paulistão? É, foi o que eu falei na pergunta anterior. Teve um pouco mais de treinamento, né, para o Paulista. E só alguns jogadores também, a mudança é como todo mundo fala, né. A gente está mudando o pneu do carro em andamento, né. Então, às vezes é um pouquinho mais complicado, mas agora, para os próximos jogos, a gente vai procurar acertar o máximo possível. Você foi uma das principais peças na defesa do Tricolor no ano passado e no Paulistão deste ano. Infelizmente, a fase não está te ajudando, devido às constantes mudanças de companheiros. Esquema táticos ou é o guerra que passa por um momento ruim? Não, é o que eu falei nas perguntas anteriores. O gol a gente vai tomar, não tem jeito, vai tomar, vai fazer. Isso faz parte do futebol. Não tem fase ruim, não tem nada ruim acontecendo. Às vezes é um detalhe do jogo que define uma partida, como já definiu para a gente várias vezes. E agora, às vezes, está definindo para o outro lado. Isso aí acontece. Como já ganhamos jogos aos 84 minutos, como já perdemos também aos 84 minutos, 85, 90. E no futebol, tudo acontece. Nesse jogo agora, a gente estava até com um a menos, que eu fui expulso. Nosso time teve várias chances de fazer o gol. Infelizmente, não fizemos. A gente foi lá e fizeram o gol e ganharam. Guerra, boa tarde. A defesa do Botafogo tem tomado muitos gols e as críticas recaem sobre a defesa. Faltam volantes de qualidade para ajudar a defesa do time? Não, o nosso time tem volantes com capacidades incríveis aqui, como tinha no Paulista. Inclusive, se eu puder falar agora aqui, o Emerson foi muito criticado no Paulista, que não servia no começo do campeonato. E agora está no Bahia, entendeu? O futebol é uma coisa que a gente fala é extraordinária, entendeu? Ele foi muito criticado no começo, agora está no Bahia. Agora, se você falar do Emerson aqui com qualquer um, vai ser o melhor volante que passou aqui no Botafogo. A última pergunta. Guerra, por que o seu rendimento caiu tanto nos últimos jogos? Você ficou com um grande período na reserva. Essa fase atual tem relação a esse período que você ficou na reserva? Não, não tem não. Porque o trabalho é sempre forte. Não tem... Se você está na reserva, você está a trabalhar mais ainda para ser titular. E nessas duas partidas, se você for olhar o jogo contra o Mirasol, o gol do Camilo estava impedido. Só que como não tem VAR, a gente não pode fazer nada. Ele vira e chuta para o gol ali de qualquer jeito. Acertou o gol. O mérito dele também, que é um baita de um jogador. Não temo o que falar. E nessa outra partida agora, não é desculpa, mas eu posso decretar um pouco da minha expulsão para o árbitro. Como eu falei na pergunta anterior. Primeiro minuto, ele me dá um amarelo no Michel, Michel no chão, Michel tomou uma bolada, tomou um amarelo. E depois, no próximo lance, ele vai me dar um amarelo e depois me expulsa com o lance que o Xuxa sofreu a mesma coisa e o Gil não deu nada. Então, foi o que eu falei na pergunta anterior. Futebol é coisa de detalhe. Bom, vamos falar do Botafogo, líder do campeonato brasileiro da Série C, nesse momento. Tem 22 pontos do Botafogo, uma das defesas menos vazadas do campeonato. Então, o Botafogo está na liderança do campeonato brasileiro da Série C, defesa menos vazada, excelente ataque. Praticamente classificado já para passar a parte. Já está classificado, eu acho que já está. Não precisa de reforço. Não sei se é o que é pior, se é o Guerra jogando ou o Guerra falando. Eu pontuei aqui, caprichosamente, eu pontuei. Uma coisa boa que ele falou. Está pior, ele dando entrevista e jogando. Uma coisa, acho que uma das primícias é que ele falou que é o Emerson. É verdade, a gente está falando mal do Emerson e se deu bem, muito bem. Tudo bem, mas eu posso aqui defender? Posso? O Emerson não estava jogando nada de segundo volante. Ele foi criticado porque ele estava em posição de nada. Mas já colocava posição diferente. Quando ele vem para o volante, que era a posição dele na frente da zaga, por que o Emerson estava sendo criticado? Porque o Emerson não tem qualidade na entrega do passe. Quantas vezes eu narrei jogo do Emerson na frente da grande área do adversário? Aí botaram ele de volante e ele simplesmente virou o melhor volante do campeonato paulista. Então as críticas eram porque ele estava jogando segundo volante, estava tendo dificuldade para jogar como segundo volante. Depois colocaram de primeiro volante e ele simplesmente está no Bahia. Mas só para falar do Emerson, senão o jogador vai dizendo que, olha, vocês que ficaram, hoje ele está no Bahia. Ele foi para o Bahia porque ele jogou de primeiro volante. E além dele ter jogado de primeiro volante, ele tinha atrás dele, não é? O Joseph tinha atrás dele o Tariq e tinha atrás dele o Domingo. O Joaquim. O Joaquim. Então, só para lembrar. O esquema tático do Zago, eu sempre falo aqui e vou repetir. O esquema tático do Zago fez com três zagueiros e o Emerson ali na frente, deu certo, tá, gente? Deu certo. Às vezes se você jogar, dá um exemplo, Joaquim e Joseph. E aí? Eu lembro que teve um jogo que jogou dois zagueiros, que um foi expulso, não sei. O Joseph foi jogar. Foi horroroso o Joseph. Por quê? Saiu daquele esquema que estava bonitinho, três zagueiros, dois alas, como se fosse uma linha de cinco, esperando o adversário. Com dois volantes na frente, Emerson solto. À espera, à espera, o adversário joga no erro do adversário. À espera, à espera. E o Guerra falou isso aí. Nós fizemos alguns gols que eram ao contrário. Vem de nós falharmos, quem estava falhando é o adversário. Foi a isso que foi muito bem, Guerra. Bom, eu quero pontuar algumas coisas aqui do Guerra. Por isso que eu disse que aqui eu não sei se foi pior a entrevista ou ver ele jogando, né? Primeiro, ele falou a impressão da torcida. Tem ninguém no estádio, na Arena Batista? Muito pouco. Não deu 1.500 pessoas no mesmo. Ninguém no estádio daquele tamanho, né? Estádio foi, inclusive, estádio de preparação para a seleção da Copa do Mundo no Brasil. E pressão de torcida? Pressão, né? Pressão foi na Curuzu, né? Pressão foi em outro lugar. E pressão é essa que o Guerra fala? Porque eu narrei o jogo e não vi pressão nenhuma, não é? Aí ele fala, mudou. Ele falou, não, mudou. Mudou do Campeonato Paulista para cá. O que mudou do Campeonato Paulista para cá? Me parece que quanto mais se joga junto, melhor fica. Não fica pior. Não tem treino mais, né? Então, pô. Está aí. Escutou o Paulistão. O Paulistão foi de quarta, de sábado, de terça, de domingo, de segunda, de sábado. Então, assim, mudou o quê? E outra coisa, ô Guerra, nós não estamos falando da defesa do Botafogo nesse contexto da sua entrevista. A gente está falando de você. Então, não distribui a culpa. Não distribui a culpa. Nós estamos falando de você. Tanto que as perguntas dos companheiros de imprensa, mais da metade foi sobre seu mau momento, seu mau futebol. Você não está num bom momento. E ele, não. Eu estou num bom momento. Eu estou num bom momento. Diz, eu tive um capricho de anotar, não é? Ele está falando em falta de maturidade. Falta de maturidade de quem? E quem falta de maturidade? Do Gustavo? Henrique? Do Tarek? Do Jean Vitor? Quem mais? Do Felipe Souto? Do Xuxa? Do Erikson? Ah! O time do Botafogo é um time que já rodou aí. Tem gente aí, um time grande que já jogou a Série A. Você pode falar em maturidade aí do Marlon, você pode falar em maturidade do Dudu, você pode falar em maturidade de quem mais? Do Erikson, talvez. É novo, do Grêmio. Mas, no restante, tudo jogador já. Não vou dizer que é jogador cascudo, porque o Botafogo não é um time cascudo. Mas são de jogadores fodados. Aí ele também fala em troca de pneu com o carro andando. Que troca de pneu com o carro andando? Não, não estava. Então, o que? Não, não estava. Entendeu? Ele está agora jogando titular, né? É, mas ele não estava no esquema de 3-5-2. Se ele estivesse jogando no esquema de 3-5-2 e fosse titular no esquema de 4-4-2 ou 4-3-3, tudo bem. Estou sentindo a diferença. Joguei um campeonato paulista com três zagueiros e agora estou tendo que me virar com dele. Mas ele não jogou com três zagueiros. Parece que ele se considera um titular também no Paulistão. Parece isso. Como trocar pneu com o carro andando? E outro detalhe, Guerra, o que aconteceu com você é que todo jogador sonha sair do banco para ser titular. Foi banco. Ficou no banco o campeonato paulista inteiro. E aí eu também anotei do Emerson, eu já falei. Assim, tudo bem, ele não liga para as críticas, isso é positivo. Eu também, da minha vida, eu faço isso, das minhas críticas. As críticas sobre mim, eu transformo elas em vitória na minha vida, ou pelo menos em luta. Perfeito. Mas assim, completamente fora, assim, hello, onde você está com ele? As respostas, segundo a entrevista do quarto zagueiro e do Botafogo. Os volantes são bons. Ele não está mal. Não está passando fase ruim. Ele não está passando fase ruim. Não tem nada de errado com ele. E por último, o gol do Camilo, né, o Guerra. Falar que está impedido. A câmera que nós temos, a imagem, não mostra que você está impedido ou não, mas... Enfim. Ele vira bunda, ele vira bunda para o Camilo, olha lá, para com isso. Ele fala assim, poxa... Vira bunda para o Camilo, dá uma olhada. Dá uma olhada. O Marlon está dando condições. O Marlon está atrás do zagueiro. Se for repetir um pouquinho... A gente vai parar no frame aqui. O Marlon dá condições para ele, para o Camilo. O Rocha é o seguinte, ele poderia ter falado assim, não, não, não é só eu o problema. É a zague inteira, é o goleiro, é quem deixou cruzar. Aí eu também até concordaria com ele, mas ele não. Ele falou, não, não. É uma fase quando nós jogamos... Essa é a câmera, olha. Você vê? Dá uma olhada com a cabeça e o para. Olha o Marlon, olha o Marlon. O Marlon dá condições para o Camilo, gente. Tranquilamente. Olha aqui, parou, parou. Vai dar muita condição. Não, o Marlon dá condições tranquilamente. Tranquilamente. Ele foi o único da terra que falou isso. Puxa um frame, dois frames para trás. Ele foi o único da terra que... Olha aí, olha. Mas teve, acho que teve torcedor no grupo, lá do Nação e do Família, que disseram que poderia estar aí... Não. A câmera não ajuda para a gente. A câmera não ajuda. A câmera não ajuda essa... Não, não. Não, sim. Para nós, nós estamos vendo aí. Mas quando eu falo a câmera não ajuda, às vezes, porque o cara quer uma câmera na linha, entendeu? Como é o VAR. Vai passar a linha, passar a linha azul, amarela, verde. Não, mas tudo bem, vai. Mas tu não está. Olha o Marlon dando condições. Olha lá o Marlon, Rocha. E olha o pé aqui do Diego Guerra. O pé vale, sabia, né? O pé vale. O que não vale é o braço. Não, não está impedido, não. Você já ouviu a expressão batom na cueca, né? O cara que chega com batom na cueca em casa vai explicar o quê para a mulher? O que o batom está fazendo na cueca? Espera aí. Está falando do gol do Camilo? E dos quatro do Paissandu? Também. E o gol do Floresta? E os gols que o Botafogo vem tomando, como tomou agora do Confiança? Claro que o Floresta, ele não sei se ele jogou, né? Então, assim, virou a bunda para o Camilo. O goleirão do Botafogo deu o canto para o Camilo chutar. Olha aí. Então, não tem, não tem, assim. Desculpe. Demorou para cair no Guerra. Olha, de novo. Ele está mostrando um lance aí, mas o David, meu Deus, esse gol aí. Pode dar a minha opinião? Claro, pode. Eu acho o seguinte, eu acho que em toda profissão você tem altos e baixos, né? Em momentos que você não está bem, que você não está rendendo. Em qualquer profissão, isso diz. Então, o que o Guerra tinha que fazer? Vinha a pública e falava, olha, eu estou no bom momento. Estou passando uma fase difícil. Preciso de me recuperar, me readaptar. Enfim, né? É mais bonito falar isso. E ele pode falar isso. Eu só queria saber. Eu só queria saber. Eu quero arrumar desculpas. Ele pode falar isso. Ele foi muito elogiado. Mas sabe por que, às vezes, ele não falou? Porque não foi... Vai roubando. Não, não. Sabe por que ele não falou que está do jeito que você falou? Não. Sabe por que ele não falou, às vezes? Porque ele não foi cobrado pelo treinador e pela comissão técnica. Talvez a comissão técnica está achando que está 100%, Rocha. Será? Não. Se ele falou isso numa coletiva... Hã? Se ele falou isso numa coletiva... Porque a UFA Lubaia, a comissão técnica, sim. Não, não. Eu estou bem. A Fórea foi coletiva. A Fórea não foi individual. Tá bom, Guerra? Vamos para cima. Se você não joga o próximo jogo, você vai voltar contra o Vitória. Legal. Às vezes, é isso, né? É isso. Tchau. Tchau.